Oi, galera! Vocês, estão gostando, dos conteúdos? Deixe seu joinha, para nós publicar diversos, outros conteúdos, vamos lá! Glória Maria recebe elogios na web, sem filtro, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá! Glória Maria, que não revela a própria idade, recebeu uma chuva de elogios, nesta quinta-feira, 24, após compartilhar uma foto de biquíni nas redes sociais. De acordo com a apresentadora, em publicação no Instagram, o registro foi feito pela filha Maria e não contou com retoques ou filtros. Hoje é dia de postar coisas antigas, mas os meus últimos meses foram tão difíceis que eu tenho procurado viver o presente. Por isso, esta foto que minha filha Maria fez hoje, neste lugar isolado. Maria me convenceu a postar, e pediu que eu falasse que é sem filtro. A fotógrafa é que é boa mesmo. Só agradeço a Deus, escreveu. A apresentadora recebeu muitos elogios dos seguidores. Maravilhosa, comentou uma fã dela. Mas é muito linda ela. Te amo sempre, escreveu outra. Mulher linda, maravilhosa. Deusa. Bem que fez tua filha. Você é divinamente perfeita. Elogiou uma internal. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.